Em 2019, a Amazon apresentou-nos uns rapazes que nos fizeram olhar para os super-heróis de uma forma muito diferente. Por trás das mensagens de esperança, amor, união, estão os seres perversos, imorais e sem respeito pela vida humana. Pelo menos os heróis deste mundo, que nos dá uma ideia de como seria se os super-heróis existissem no nosso mundo. E depois de ver aquilo que eles seriam capazes de fazer, eu estou muito feliz por só existirem nas bandas desenhadas e nos nossos ecrãs. Para além disso, eles são elementos de grande parte do entretenimento que eu gosto de consumir, apesar de, ultimamente, me sentir um bocado insaciado em relação a isso. Contudo, The Boys é sem dúvida uma das melhores produções alguma vez feitas dentro desse género e, por isso, acho que está à altura de dar um bocadinho de leitinho. E se me quiserem dar leitinho, não. Não. Vou ser básico. Às vezes, é pelo melhor. E não se esqueçam de gostar deste vídeo, subscrever o canal e tocar a campanha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Pronto, já está. É isso. É mais seguro assim. Pá! E spoilers. A série começa com o logo da Vought Studios, em referência ao logo da Marvel no início dos seus filmes, cortando para dois rapazes na rua a debaterem qual dos seus heróis preferidos venceria numa batalha. E este é mesmo o tipo de conversa que eu já tive inúmeras vezes com os meus amigos. Nisto, um camião roubado aparece em alta velocidade em direção aos miúdos, que são salvos pela Queen Maeve e o Homelander, os dois maiores super-heróis deste mundo. Eles fazem parte dos Seven, a equipa de super-heróis mais popular que é inspirada na Liga da Justiça. Temos o Flash, o Aquaman, a Wonder Woman e, claro, o Super-Homem. Temos também o Batman, mas mais pela cor do fato do que qualquer outra coisa. Agora, será que eles são tão bons heróis como as estrelas da DC? Antes de respondermos a isso, vamos conhecer a nossa personagem principal, Huey Campbell, que tem alguma dificuldade em lutar por aquilo que quer e acredita. Até foi a sua namorada que teve de se chegar à frente para que começassem a namorar. Mas não há frente o suficiente porque o Waytrain, o pseudo-Flash, passa por ela dizimando-a por completo. Era só mais um passo em frente. E assim começa a aventura do Huey. Apesar de ser a personagem principal, eu acho que está muito longe de ser das melhores personagens da série. Mesmo entre os rapazes e rapariga, não queremos pedir suscetibilidades, ele não é o mais interessante. Nada contra a personagem, muito menos contra o ator, mas a série tem um leque tão vasto de personagens cativantes e bizarros que o rapazinho a tornar-se homem se perde um bocado ali no meio. Uma curiosidade engraçada sobre esta personagem, na banda desenhada, o Huey teve como inspiração o ator Simon Pegg, que quando se começou a pensar em adaptar esta história para o cinema, ele iria interpretar essa personagem, mas com o passar do tempo, isso deixou de ser uma opção viável. E então, nesta série, ele não interpreta o Huey, mas interpreta o Huey sénior. Giro, é? Somos então apresentados a outra personagem principal, a Annie, mais conhecida como Starlight, que está a preparar-se para se candidatar para entrar nos Seven. Tal como o Huey, ela também não é das personagens mais interessantes. Sim, há elementos da narrativa dela que são relevantes, como o assédio e a exploração das crianças por parte dos pais, mas isso vem tão depressa como vai e perde um bocado a importância. Estes dois protagonistas servem, acima de tudo, como uma porta de entrada para nós ficarmos a conhecer os grupos sem que se inserem. E, se calhar, é por isso que sou um bocado mais vanilla e não faz mal nenhum. Mas pronto, a Starlight é aceita nos Seven e conhece o Deep, a sua crush de infância, que não tem muita noção de limites e tenho a dizer que se acham esta cena agressiva na banda desenhada é muito pior. Em vez de ser só o Deep, é o Homelander, o Black Noir e o Waytrain que se põem a jeito e obrigam a Starlight a fazer algo que ela não quer fazer. E, para a série, eles tiveram que minimizar bastante o sexo, as drogas e as asneiras comparado com a BD, porque é mesmo muito agressivo, mas as mudanças desta cena também ajudaram o drama da série. Em vez de ter três personagens com o mesmo rótulo, o que lhes iria tirar diversidade, eles pegaram nesta narrativa e deram-na a uma personagem que, de outra forma, não iria ter muito para nos dar. Pena que ele acabou por oferecer uma prenda e desejada, mas, ao menos, permitiu à série abordar algo relevante. Voltando ao Huey, ele está a trabalhar mais um dia, igual a tantos outros, a ver o Jimmy Fallon quando uma das melhores personagens da série aparece, pronto para virar a vida dele de pernas para o ar. O Butcher revela ao Huey que sabe o que aconteceu à Robin e que ele recusou o cheque de vote para ficar calado, ao contrário de tantas outras pessoas que a empresa suborna para manter os crimes dos super-heróis conditos do público. Vendo no Huey alguém com a motivação e vontade para apontar o dedo na cara dos supes, ele recrutou para uma missão que procura fazer isso mesmo. No entanto, tal como eu já disse, o Huey não é o tipo de pessoa capaz de lutar por aquilo em que acredita, e isso faz com que, por muito revoltado que ele esteja com o Waytrain, ele seja incapaz de se infiltrar na vote e a plantar uma escuta para o Butcher gravar todos os podres dos heróis. Então, enquanto pensa na sua vida, ele senta-se num banco de jardim ao lado da Annie que, curiosamente, também está ali a pensar na sua vida e a engraçada forma como a Annie expõe aquilo que se está a passar no trabalho espelha aquilo que se está a passar com o Huey são duas situações, assim, de repente, bastante diferentes, mas, pelos vistos, também semelhantes. E, como é óbvio, esta cena dá a resolução necessária para estes personagens enfrentarem os seus demónios. O Huey segue em frente com o plano do Butcher e a Annie vai fazer olhinhos ameaçadores ao Deep. Este cheirinho de rebeldia deixa o Huey a sentir-se maior durante 5 segundos até ele ter de regressar ao mundo real, o que também dura 5 segundos porque o Translucent seguiu desde a Torre da Vote à procura de respostas. Felizmente, o Butcher aparece para o salvar e deixem-me dar os parabéns ao Carl Urban que eu já sabia ser um ator fenomenal, mas ter que estar a lutar com nada e torná-lo tão credível é outro nível. Eu até fui ver como é que filmaram esta cena e, apesar de terem usado alguém com o fato verde para marcarem a luta, o Carl Urban teve mesmo que fazer isto tudo sem nada, sozinho. E tenho também a dizer que o trabalho de câmera nas cenas do Translucent é incrível porque nos ajuda a preencher o espaço vazio onde ele devia de estar. É quase como se nos ajudassem a ver o Invisível. Ao deixarem um dos Seven inconsciente, Butcher vai ter de pedir a ajuda dos seus rapazes para resolver a situação e aí entra o Frenchie e o Mother's Milk ou Litinho da Mamã. Eventualmente, também conhecem a Kimiko e o Bande fica formado. Ao contrário da BD em que somos introduzidos estas personagens todas ao mesmo tempo, aqui ficamos a conhecer uma de cada vez para percebermos quem é que elas são e criarmos algum tipo de ligação com elas. Claro que continua a ter o seu quê de mistério, mas a sua essência fica bem clara para nós. E o episódio termina com a revelação de que o Homelander, a estrela dos Seven, o super-homem deste mundo, não é tão perfeito como todos dizem ao fazer despenhar o avião de um político que tentou chantagear a sua crush. E é isto. Para mim, uma das coisas que mais me cativou nesta série foi a crítica social ao mundo das celebridades. Em que os super-heróis são mais sobre a imagem, patrocínios e a fama do que salvar o mundo e ajudar genuinamente as pessoas. Aquilo que um super-herói devia de ser. E nesta série são super-heróis, mas não é muito diferente daquilo que se passa na cultura das celebridades no nosso mundo. Em que toda a gente partilha coisas nas redes sociais, faz discursos a defender alguma coisa, mostra que se preocupa, mas tudo isto serve mais para se ver e ser relevante do que para de facto fazer algo que ajude. Algo concreto. Exige esforço. E atenção, eu estou a generalizar. Claro que há exceções. Mas, infelizmente, esta é a regra. E o The Boys faz um trabalho fantástico a chamar-nos a atenção para isso. Mas, e vocês? Também acham que as celebridades são como os heróis e são mais sobre a imagem do que o conteúdo? O Huey ou a Starlight são das vossas personagens preferidas ou também são um bocado indiferentes? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, dêem-lhe um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo. Até à próxima. Pena que o que ele acabou por oferecer foi uma prenda indesejada... Pena que o que ele acabou por oferecer foi uma prenda indesejada, mas ao menos...